Sejam bem-vindos a mais um áudio artigo, e esse áudio artigo aqui é uma introdução, talvez sirva até mesmo de introdução pro meu já em andamento, no momento da gravação desse vídeo, curso de microeconomia, eu tô com um pouco de saudade dessa... de abordar, né, esse curso, como eu tô tendo aí uns problemas que eu tive que recomeçar todos os meus slides que estavam em andamento, né, porque quando eu fui formatar o computador, por algum motivo, e eu tenho... Cara, certeza quase apodítica que eu fiz backup da minha pasta E.com, mas eu perdi essa pasta. E nela estavam vários slides do meu curso de micro que ainda estavam pra ser finalizados, e muitos deles estavam já bastante avançados em questão de conteúdo já desenvolvido naqueles slides. Então, enquanto eu ainda me recupero disso daí, e toco, né, o outro curso de princípios de economia austríaca, vamos ler mais um áudio artigo, e esse áudio artigo, eu diria até que é uma introdução, talvez eu até coloque no começo da playlist de microeconomia, que é um áudio artigo do Introdução à Ciência Econômica, Conceitos Básicos. Esse áudio artigo, né, o original, né, ele tá no... ele inclusive tá na descrição do curso de microeconomia. Então, sem mais delongas, Introdução à Ciência Econômica, Conceitos Básicos. Olá a todos. O presente artigo tem como objetivo fornecer uma introdução à teoria econômica para pessoas que possuem interesse no assunto, porém possuem pouca ou nenhuma noção dos conceitos de economia. Começarei pelo que a economia aborda. A ciência econômica é uma ciência que estuda a alocação de recursos pelos seres humanos e sua lição mais fundamental é a própria escassez de recursos. Tá. A escassez aqui significa que os recursos empregados na atividade humana são limitados, de modo que não podemos satisfacer todos os nossos desejos indiscriminadamente, mas devemos tomar decisões nos deparando com os famosos trade-offs, que são escolhas mutuamente excludentes, tá. Ou seja, escolhas que cada decisão é exclusiva, na medida que exclui todas as outras alternativas possíveis naquele período de tempo específico. Tá certo? São dilemas que enfrentamos entre os empregos mutuamente excludentes de um recurso. Toda ação é um trade-off e toda escolha em um trade-off é uma ação propositada, denominada por mises de ação humana, que manifesta uma valoração maior do recurso escolhido em relação ao que se abre mão, né. E toda ação, ela escolhe, tem um trade-off entre diversos meios e fins, tá certo? Mas eu não vou começar a entrar em algumas discussões a respeito do conhecimento por enquanto, tá. A gente ainda vai só manter as coisas na maior simplicidade possível. Um exemplo mais claro de um trade-off seria, por exemplo, entre os arcanos de açúcar para produzir álcool ou açúcar, cuja lucratividade depende de qual produto está sendo mais consumido, preço mais alto. Além disso, toda ação possui custos não apenas dos recursos físicos, mas de todos os empregos alternativos que aquele bem poderia ser utilizado durante o tempo que ele é utilizado. O custo dessas possibilidades de usos alternativos são chamadas de custos de oportunidade, tá certo? Então, o custo de oportunidade é o custo de todas as alternativas que se abrem mão ao escolher um determinado curso de ação. O custo de oportunidade implica, por exemplo, que nós abdicamos de produzir mais unidades de um bem ao produzir mais de um segundo tipo de bem. De forma que, ao nos associarmos com algum outro produtor desse segundo bem, especializando nossa produção no bem que nós produzimos com maior eficiência, o mesmo se aplica ao outro produtor produzindo mais bens e com maior eficiência. Mesmo que o outro produtor, em um primeiro momento, não produza esse segundo bem tão bem quanto nós, a produção como um todo se torna mais eficiente, já que cada um se especializa naquele bem que tem um custo de oportunidade menor. Ou seja, que você tem que abrir mão de menos quantidades do outro bem para produzir aquele bem, certo? E o nome dessa lei é a Lei das Vantagens Comparativas, de David e Ricardo. E as vantagens absolutas de Adam Smith compara as vantagens de um produtor em relação ao outro em eficiência na produção dos bens apenas pela produtividade maior de um bem em relação ao outro, cujo critério é o menor custo de produção desse bem. em tempos de hora despendidas para a produção em relação à quantidade que você produz naquele determinado período de tempo, em determinado intervalo de tempo. Já as comparativas analisam também o menor custo de oportunidade para a especialização. O produtor pode ter todas as vantagens absolutas, mas jamais todas as vantagens comparativas, até porque as vantagens comparativas, o custo de oportunidade de um bem em trade-off com o outro é inverso em relação ao custo de oportunidade do outro, em relação ao primeiro, certo? Porque é sempre uma questão de, por exemplo, se você tiver a capacidade de produzir uma quantidade x1 de um bem x1 e uma quantidade x2 de um bem x2, o custo de oportunidade do x2 é x1 sobre x2 e o custo de oportunidade do x1 é x2 sobre x1. Entende? Então, é sempre uma fração inversa, né? Uma é inversa em relação à outra, então não dá para ser o mesmo custo de oportunidade, dado que se x2 é diferente de x1, então x2 sobre x1 é diferente de x1 sobre x2, certo? Devido ao comércio proveniente das vantagens comparativas e da especialização, que levam à cooperação social sob divisão do trabalho, a economia começa a se tornar mais complexa. E todo o bem econômico possui valor à medida que serve para satisfazer necessidades humanas, utilidade, e sua utilidade diminui quanto menor for sua relativa escassez. Por exemplo, em um deserto, certo? Em um determinado período de tempo, vale ressaltar, o valor que atribuímos a um copo d'água é relativamente grande devido à necessidade por água naquele espaço de tempo e naquele espaço físico também, né? Porque no deserto, naturalmente, você vai perder mais água no seu corpo. Estaríamos dispostos a pagar um preço alto de acordo com essa necessidade, que se intensifica por sua relativa escassez em um deserto. Ao mesmo tempo em que o valor que atribuímos a um segundo copo d'água, assim como o preço que estaremos dispostos a pagar por ele, seria menor que o primeiro, pois no segundo copo a nossa necessidade seria menor. E o mesmo com o terceiro, assim como os bens mais escassos possuem mais valor que bens abundantes. E também suponha que, nesse caso, a moeda de troca que a gente tem são diamantes, certo? Então, quando você tem uma grande necessidade por água, que também é intensificada pela escassez relativa da água, dependendo do ambiente que você se encontra e do espaço de tempo, certo? Cada unidade adicional, você vai estar disposto a pagar menos, porque o benefício marginal começa a diminuir conforme você vai consumindo unidades adicionais. A urgência da necessidade ou do desejo passa a ser menor. Em relação ao custo marginal, que seria o custo de obter uma unidade adicional, ou seja, do recurso que você tem que abrir mão, e dos usos alternativos para esse recurso que você vai abrir mão, para obter uma unidade adicional daquele bem, certo? Então, como que isso se traduz a essa questão qualitativa, essa utilidade qualitativa e ordinal, ela se reflete de maneira quantitativa nos preços, a partir do momento que você tem uma disposição a pagar específica daquele recurso, que é orientada por essa valoração marginal, que você não consegue expressar em termos numéricos, ela se manifesta em termos numéricos através, primeiro, da divisibilidade dos bens e das demandas de cada bem, que é, em última análise, orientada por essa disposição a pagar, munida também da restrição orçamentária de cada um, ou seja, o encaixe monetário de cada um, o quanto você vai poder consumir daquele bem com o dinheiro que você tem, ou com a quantidade de bem que é pedido em troca desse outro bem, no caso da troca direta, do escambo. Verificamos que o valor de um bem é relativo tanto à necessidade do indivíduo quanto à sua escassez relativa, e a cada unidade adicional o valor decresce, e se explica porque um excedente de oferta sob demanda leva a uma queda de preços, e o nome dessa lei é a lei da utilidade marginal decrescente, e também porque um aumento, uma sobredemanda também leva a um aumento de preços, preços, certo? Porque é sempre a queda na escassez, quanto mais esse bem for valorado, bem avaliado, e tiver disposição a pagar ainda maior, por parte dos consumidores no mercado, para aquele bem, mas a quantidade disponível daquele bem ainda é a mesma, você vai ter um aumento da utilidade, porém a escassez relativa, ela não é reduzida, você não teve um aumento na oferta daquele bem, certo? Então como você não teve um aumento na oferta daquele bem, e mais pessoas demandam aquele bem, ele fica relativamente mais escasso, que aumenta o valor marginal dele, e posteriormente, e consequentemente, o seu preço, certo? Então dessa forma você vai vendo que a utilidade marginal, ela sempre vai explicando o preço no mercado, enquanto o valor trabalho, até mesmo no Smith, ele enxerga as oscilações temporárias de preço como exógenas, principalmente orientadas pela demanda, e que elas de certa forma, elas tenderiam a quantidade de trabalho empregada, para produzir aquele recurso, conforme as forças de mercado se equilibrariam, só que, qual que é o grande problema desse raciocínio? O grande problema desse raciocínio, é que essa teoria do valor, ela não consegue explicar integralmente o fenômeno do preço, certo? Porque você tem essas exceções, essas oscilações que são tidas como exógenas, mas como eu falei no artigo sobre o valor trabalho e utilidade marginal, que inclusive até pode ser interessante eu gravar, porque o áudio ainda estava meio complicado, ele estava meio estourado, estava dando problema no meu microfone da época, a teoria do valor do trabalho, ela não consegue cumprir o objetivo de uma teoria de valor, que é explicar os preços no mercado, certo? E também, se vocês verem alguns outros vídeos meus, inclusive o que ainda vai sair no curso de economia austríaca de teoria do capital, em última análise, na qualidade de preços, os custos são, em última análise, definidos pelo mercado de bens de consumo, e não eles que definem o preço dos bens no mercado de bens de consumo, porque os valores monetários dos custos de produção, que são os custos e fatores de insumos de produção, são afetados pela oferta e demanda no mercado de, e as expectativas de demanda futura, no mercado de bens de consumo, de modo que tem um negócio que a gente chama de demanda invertida da firma, em microeconomia, que é a demanda por trabalho e capital da firma, que deriva do quanto ela vai ofertar no mercado, com base nos dados em relação à demanda e da concorrência, certo? E com base nisso, ela vai escolher uma combinação entre capital e trabalho no mercado de fatores, certo? E isso vai determinar a demanda de cada firma individualmente, dentro do mercado de fatores, e como os preços dos fatores de produção é determinado pelas oscilações de oferta e demanda nesse mercado de fatores, e a oferta no mercado de fatores é baseada na expectativa dessa demanda invertida da firma, sobre a sua própria demanda futura, então nessa regressão a gente consegue perceber que na realidade são os preços que definem os custos, até porque os custos em si são preços, do que os custos definirem os preços. É claro que toda empresa, quando ela vai colocar um produto no mercado, ela espera não só pagar os custos de produção, como obter uma margem de lucro. Porém, se não houver a disposição a pagar efetiva, que é definida tanto pela utilidade marginal, pela avaliação dos consumidores, do produto final produzido, quanto pela capacidade de pagar deles, que é expressa na microeconomia na linha de restrição orçamentária, se não houver esse feedback da demanda, não vai haver receita para a firma, e para atrair consumidores eles vão reduzir os preços, e caso não seja o suficiente para pagar os custos, a disposição a pagar dos consumidores, eles vão ter que reduzir, para liquidar os estoques, eles vão ter que reduzir os preços abaixo do nível de custo, assim como Smith já percebera quando ele estava defendendo o valor de trabalho, que muitas vezes se abaixava o preço para baixo do nível de custo, só que ele simplesmente não conseguia resolver o porquê a teoria do valor de trabalho não conseguia explicar isso, certo? E muitas vezes, se você observar, a teoria do valor de trabalho vai até mesmo em direções diametralmente opostas à do preço, tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, dado um nível de tecnologia mantido fixo, quanto mais unidades de trabalho que você adiciona, claro que você tem rendimentos decrescentes e você vai ter um ponto ótimo, né? Mas supondo que você está abaixo desse ponto ótimo, e você vai adicionando mais unidades de trabalho, você vai ter um acréscimo na quantidade de produto produzida pela firma, certo? E essa quantidade de produto não necessariamente vai oferir uma demanda maior, mas mesmo assim, quanto mais você aumenta o produto, mais você está empregando trabalho, o que teoricamente, segundo a teoria do valor de trabalho, iria aumentar o valor do produto, porque é o trabalho que diretamente confere valor aos produtos e mercadorias, certo? Mas você está empregando cada vez mais trabalho, só que conforme você aumenta a quantidade produzida no mercado, o preço vai diminuir para que você consiga liquidar os estoques, já que a demanda não vai querer comprar uma quantidade maior, a menos que tenha um preço menor, segundo a própria lei da demanda para bens normais, certo? Que são bens que a quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço. Então, se você está adicionando mais trabalho, mas na realidade o preço está indo para baixo, então ele está indo a uma direção oposta da teoria do valor econômico, na mesma medida em que, enquanto o bem é mais relativamente escasso, como já comentado anteriormente, você empregando, supondo que você está no nível ótimo do emprego, da produtividade marginal do trabalho, ou abaixo desse nível ótimo, você ainda não está empregando um excesso de trabalho para aquela determinada quantidade de capital, se você reduzir a quantidade de trabalho, você vai reduzir a quantidade produzida, e reduzindo a quantidade produzida, você aumenta o preço da mercadoria, certo? Considerando uma firma que tenha poder de mercado, que várias firmas façam isso, em determinado mercado, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai diminuir a quantidade, diminuindo a quantidade de trabalho empregada, e você vai aumentar o preço. Então, o preço novamente está indo em uma direção diametralmente oposta ao valor do trabalho, certo? É claro que, conforme você emprega menos trabalho, esse trabalho vai sendo valorizado, porque a produtividade marginal do trabalho aumenta. Só que, isso só vai acontecer após você retirar essa quantidade adicional, você retirar essa quantidade de trabalhadores, certo? E essa quantidade de trabalhadores, que vai aumentar os salários, só vai aumentar se a demanda das firmas por esse trabalho aumentar. Mas, se a gente está considerando nessa hipótese que as firmas estão reduzindo a quantidade de trabalho, então, a gente está reduzindo a quantidade demandada pelas firmas pelo trabalho, certo? Então, por conta disso, você tem uma divergência entre o valor do trabalho e o preço, propriamente dito, certo? Em termos microeconômicos. Eu dei um leve nó na mente de vocês, mas só mostrando como a teoria do valor do trabalho, ela acaba se tornando inconsistente em uma análise detalhada. Beleza. Marginal é um termo econômico que se refere a ajustes unitários de um bem ou insumo. Isso significa que a utilidade de uma unidade adicional de um bem é menor que a anterior. Lembrando que utilidade é um negócio que é bom a gente definir. Utilidade, na terminologia econômica, significa a capacidade de um recurso de reduzir a insatisfação do agente que a emprega, tá certo? Não é uma utilidade meramente na questão do uso, mas também engloba bens que são desejados, mas que eles não são necessários para a subsistência humana, tá certo? Mas que são bens que, de certa forma, ao adquirir aquele determinado bem, aquele determinado recurso, você reduz um grau de insatisfação que você tem, certo? Ao empregar esse bem. Bens cuja escassez é pouco preocupante, super abundantes, como o ar atmosférico, possuem condições normais dentro do planeta, nenhum valor são considerados bens livres, já que os bens econômicos são recursos, produtos ou serviços escassos que atendem a alguma necessidade. Os bens livres teriam essa característica de não limitação no uso deles, mas é claro que o ar, em muitos casos, pode ser escasso, como, por exemplo, o oxigênio pode ser escasso dentro de uma aplicação médica, por exemplo, em caso que você tem que entubar uma pessoa, principalmente agora na pandemia do coronavírus, que você tem que entubar uma pessoa porque ela está com insuficiência de ar e você tem um tubo de oxigênio, no qual essa pessoa recebe ar diretamente de uma máscara de inalação, certo? Então, em alguns contextos específicos, o que a gente normalmente caracterizaria como bem livre, na realidade, se torna escasso, naquele tipo de contexto e forma específica. Bens cuja escassez é pouco preocupante, blá blá blá. Já alguns teóricos, como os próprios clássicos e Marx, consideram que a origem de todo o valor, inclusive o uso e troca, originam da quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário para a produção do bem. A parte do socialmente necessário é mais em Marx, porque ele trata tudo com um coletivismo, um holismo metodológico, na qual ele abomina que as relações sociais se deem a nível individual, certo? Então, ele abstrai dessa relação entre indivíduos como se fosse uma ação coletiva. Mas, na realidade, não é a natureza ontológica da ação, porque a natureza ontológica da ação, mesmo em casos de cooperação, ela é baseada em tomadas de decisão individual. Tá certo? Origina da quantidade de trabalho socialmente necessário. Ah, e também, principalmente quando a gente fala de trabalho como uma interação social, ele surge justamente tanto da ordenação do patrão em relação aos funcionários, baseado no conhecimento de causalidade necessário para criar o produto final, quanto pelos próprios empregados que decidem vender o seu tempo de lazer para conseguir uma capacidade de consumo, certo? Ao trabalhando, vendendo sua força de trabalho. Dessa forma, essas relações sociais, elas, na realidade, elas só são explicadas em complexidade e completude quando se observa a nível individual, porque existem várias tomadas de decisão individual que formam esses fenômenos, tá certo? O holismo metodológico, ele é inadequado justamente porque ele não se adequa à própria natureza do objeto de estudo. Entende? Tempo de trabalho necessário para gerar um valor de uso, que é o valor de uso e valor de troca, tá gente? E que o trabalho é o único fator de valor econômico, em teoria do valor de trabalho, porém, é o único fator no sentido que ela é a única origem do valor, certo? Porém, à medida que se considera apenas um tipo específico de trabalho, desconsiderando o trabalho improdutivo, e não todo tipo de trabalho que também seria disparo da realidade, pois o esforço só possui valor à medida que se espera um ganho desse esforço, trabalho não pode ser um princípio geral de valor, pois admitindo o critério anterior ao trabalho para que este mesmo possua valor, isso na teoria marxiana envolve uma evolução social histórica, e, entretanto, o valor parte de uma escala ordinal de preferências individuais manifestadas em qualquer escolha entre recursos em trade-off, não necessariamente uma relação intersubjetiva, isto é, social. Então, basicamente, o que acontece aqui? A teoria do valor trabalho vai implodir justamente porque para que o trabalho possua algum valor, e para que o valor de troca também seja algo substancial, ambos precisam necessariamente estar primeiro sustentados, baseados no valor de uso. Certo? Então, em última análise, o princípio mesmo do valor, ou seja, a essência de todo esse valor mesmo, separando em valor trabalho e valor de troca, a essência última de todos esses valores seria o uso propriamente dito, porque eles são apenas meios para fins, no caso do valor trabalho, e no caso do valor de troca, é um valor que se origina primeiramente de um valor de uso. Isso quando a gente começa a estudar a teoria monetária, dá para entender em maiores detalhes, tá? Beleza. Devido à subjetividade do valor, se torna necessária dupla coincidência de desejos para que haja troca, no caso da troca direta, ou seja, as duas pessoas envolvidas na troca precisam necessariamente desejar ou precisar daquilo que a sua contraparte está ofertando em troca daquilo que ela vai pagar, certo? Portanto, para resolver esse problema, o bem de maior liquidez no mercado, ou seja, maior capacidade, convertibilidade em meio de troca, se torna o intermediário de troca. Nesse caso, o bem de maior liquidez no mercado serão os bens que são mais demandados de maneira geral, certo? Muito comumente, metais preciosos se tornam um meio de troca justamente por conta dessa qualidade, pelo fato de não ser perecível, pelo fato de serem divisíveis entre várias outras qualidades que caracterizam um bom meio de troca, certo? Então, para obter os seus vários bens, eles trocam primeiro a sua produção, seus bens ou serviços produzidos por um bem que será intermediário nesse processo de troca e através desse bem intermediário de demanda mais geral, eles vão buscar o outro produto que eles querem consumir, certo? E aí, nesse processo de negociação na troca direta, vai ser negociado não só pensando nos custos de oportunidade relativo para você obter um padrão de consumo maior em termos de quantidade, em termos quantitativos, mas também a disposição a pagar vai ser orientada à atribuição de valor individual que cada indivíduo envolvido na troca vai projetar sobre determinado recurso assim como os bens de demanda maior no mercado vão ter uma demanda geral maior e por haver essa demanda geral maior o seu valor vai ser muito maior então você tem que dar muito mais bens para ter uma quantidade menor daquele bem que vai se tornar moeda dessa forma a moeda é forte e a moeda tem valor certo? O bem que vai se tornar a moeda é forte e ele vai ter valor certo? E aí dessa forma, através dessa divisibilidade e dessas demandas relativas por cada bem conforme você vai produzindo você vai demandando essa seria a lei original de Sei também é um dos aspectos dela além do fato de que para você consumir algo precisa ter sido previamente produzido e que o aumento na produtividade possibilita que hajam demandas para novos mercados certo? Dessa mesma forma a sua própria produção ela gera, entre aspas a sua própria demanda para outros produtos que você vai consumir com a venda desse produto específico mas não significa de forma alguma dizer que a oferta gera sua própria demanda no sentido de que ao produzir algo certo? e colocar no mercado automaticamente você vai gerar venda com isso certo? O bem de maior liquidez no mercado se torna intermediário de troca como a gente acabou de falar a quantificação do valor de mercado de cada um dos bens se relaciona com a quantidade deste intermediário que se torna unidade de conta ou seja essa quantidade na realidade vai ser relacionada à disposição a pagar na quantidade de um bem para obter determinada quantidade de outro e essa disposição a pagar vai gerar essa relação quantitativa entre os bens que são os preços relativos dessa mesma forma os preços relativos entre os vários bens na economia e o bem que se torna moeda vão criar os preços de mercado e aí a moeda a partir do momento que você tem um padrão monetário que é formado por essas relações espontâneas e você tem uma certa gramatura de metais preciosos que compra determinados bens e serviços você vai gerando os preços do mercado e os preços eles vão oscilando com oferta e demanda sendo que a demanda por moeda ela depende das expectativas dos preços futuros ou seja da capacidade de compra que a moeda vai ter no futuro baseado nos preços do passado até o momento em que o bem essa regressão se dá até o primeiro dia em que a moeda é colocada como intermediário de troca através do bem de maior liquidez no mercado certo e é assim que se resolve o problema da circularidade austríaco que por muito tempo assolou a teoria econômica como uma inconsistência na capacidade da utilidade marginal em explicar o valor da moeda além do mais a utilidade da moeda com exceção de quando ela era um bem de maior demanda geral no mercado ela também o uso da moeda ele era ele é unicamente para adquirir outros bens dessa forma a demanda por moeda vai ser uma demanda especulativa sobre a capacidade de compra futura certo e a demanda por moeda implica no não uso dessa moeda mas da própria poupança dela tá legal então quanto mais você usa a moeda e quanto menos relativamente escassa ela é e ela vai sendo utilizada maior vai ser o preço relativo dos bens que passam a ser mais demandados com essa moeda nova daí surge o efeito cantilum que é o seguinte o padrão de preços que vai se alterando conforme se aumenta a oferta de moeda na economia vai depender da demanda dos primeiros receptores dessa moeda nova certo mas enfim vamos continuar que senão a gente vai levar muito tempo aqui explicando esses nuances o bem de maior liquidez do mercado se torna intermediário de troca cuja quantificação do valor não é bem a quantificação do valor mas do valor de mercado de cada um dos bens se relaciona com uma quantidade desse intermediário que se torna unidade de conta formando os preços indicando a necessidade e escassez de cada bem permitindo a alocação racional dos bens ou seja ela vai exprimir valorações individuais e necessidades individuais de forma que os preços vão alocar os recursos conforme eles são mais necessitados pelas pessoas que tem maior disposição a pagar quando você tem uma economia centralizada em que os preços que não existem preços ou que os preços não são formados por esse processo dinâmico não há como alocar os recursos da maneira mais eficiente possível da maneira que as pessoas mais valorizam na sociedade porque você não tem expresso em termos quantitativos essa valoração e aí você pode falar se você for um marxista principalmente que é quem realmente defende essa planificação econômica que você pode utilizar o preço dos custos mas lembra que eu falei agora há pouco que os custos em si são preços e que eles precisam ser anteriormente formados para que a gente possa entender como que as pessoas avaliam os fatores de produção e os produtos finais para ver como a gente gera mais utilidade para a sociedade como a gente reduz a insatisfação das pessoas na sociedade e que cada pessoa individualmente ela toma decisões e ela tem necessidade diferente de todos os demais e que por conta disso é necessário adaptar a produção para as necessidades de cada pessoa em específico e não há como fazer isso sem nenhum sistema que transmita essa informação e esse conhecimento como é no caso do sistema de preços por conta dessa interação que a gente viu aqui então esse é o grande problema do socialismo ser um sistema que se guia às cegas porque ele não tem como conhecer toda essa informação dispersa na sociedade nesse processo complexo entende vamos lá entretanto por conta das variações dos preços de mercado a moeda não serve como uma reserva de valor isso daqui é bem discutível a moeda pode sim ser sim uma reserva de valor mas como existe uma heterogeneidade entre os preços vai ser relativa certo a reserva de valor é no sentido em que você pode guardar uma quantidade de capacidade de consumo mas essa capacidade ela vai variar quantitativamente conforme existem oscilações constantes nos diversos mercados já que essa humana é dinâmica entende então ela não é uma perfeita reserva de valor mas ela pode de certa forma guardar capacidade de consumo tá pois o poder de compra que ela possui em determinado momento não necessariamente será o mesmo posteriormente até porque o poder de compra é um conjunto de vários bens que podem ser comprados tá certo então isso daí é muito relativo porque os preços de cada produto vai mudar esse quadro de consumo vai mudar conforme essas variações de preço mudam a quantidade que pode ser consumida a menos que os preços permanecessem inalterados segundo a definição de reserva de valor dada no livro Macroeconomia de Manning Simonsen que seria uma reserva de poder de compra para consumo posterior então você tem essa reserva de poder de compra mas só seria possível que essa reserva fosse perfeita caso os preços permanecessem todos inalterados o valor dos bens também possui influência do tempo consumo dos bens disponíveis no presente por gerar uma satisfação sem o custo de espera são mais valorados que os bens disponíveis no futuro latus sensus tá de maneira geral o consumo presente em relação ao consumo futuro não de um bem específico porque bens específicos de acordo com a particularidade do espaço-tempo pode ser que algum bem em um determinado período do ano principalmente por conta de sazonalidade ou pela satisfação específica que o bem proporciona ele seja mais demandado assim como ofertado em determinada época do ano do que no outro como por exemplo gelo ou sorvete que geralmente é mais demandado no verão você não vai demandar gelo no inverno por exemplo e aí como você só vai esperar o verão futuro então esse bem em específico ele é mais valorado quando for verão do que durante o inverno então ele teria um valor futuro maior tá certo então você sempre vai ter um padrão de consumo em um ponto x do tempo em um ponto y posterior a esse ponto x então dessa forma de maneira geral a gente tem como dizer que nesse período anterior x você vai ter uma preferência por consumo maior que no tempo y conforme essa preferência diminui você tende a preferir um pouco mais de bens no futuro mas essa preferência nunca é negativa certo por que porque você sempre vai ter uma quantidade de consumo presente e uma quantidade de consumo futuro conforme o denominador ou seja o consumo futuro aumenta certo você vai ter uma redução no coeficiente da preferência mas esse coeficiente nunca vai ser negativo a menos que algum dos dois consumos fossem negativos tanto o numerador quanto o denominador só que isso não ocorre porque existe consumo tanto no presente quanto no futuro então vamos lá o valor dos bens também possui influência do tempo que eu acabei de falar o nome desse fenômeno é preferência temporal intertemporal quanto maior essa preferência para o indivíduo menor sua tendência a poupar produzir mais do que consome e vice-versa o juro originário surgiu do grau de preferência intertemporal do mercado como uma resultante das preferências temporais individuais e os juros do mercado incluem o juro originário e os componentes empresariais e de risco incluindo o de inadimplência a menos que você tenha uma manipulação dos juros através do banco central o juro é portanto o prêmio compensatório pela poupança espera principalmente pelo fato de que o futuro é incerto e quanto mais longínquo maior o risco do empreendimento a informação do mercado não é nem puramente simétrica informações simétricas que são pressupostas pelo modelo neoclássico tampouco totalmente assimétrica a teoria das informações assimétricas na verdade eu vou me corrigir nesse artigo na verdade eu falei errado o que acontece é o seguinte as informações elas são sim assimétricas cada pessoa a nível individual elas são mais assimétricas ainda do que a teoria das informações assimétricas porque cada pessoa possui um nível individual de conhecimento e possui uma interpretação individual do estado de coisas que a cerca certo e algumas interpretam com maior acurácia e outras com menos algumas tem uma perspicácia maior de possibilidades de ganhos e outras menos certo e existe informação que só vai ser gerada no futuro através do confrontamento das expectativas de cada um dos agentes no mercado dessa forma você tem uma imperfeição generalizada de conhecimento na sociedade até pelo fato desses fenômenos sociais serem complexos na qual os agentes vão aprendendo num processo de tentativa e erro tá certo então quando você fala de teoria das informações assimétricas existe um certo reducionismo e uma certa pretensão de conhecimento por parte das propostas de intervenção nesse tipo de cenário tá ou seja não há um total acesso de informações para ambas as partes nas transações certo até porque as informações são muitas e o conhecimento em si que é muito mais complexo do que meramente informação ele é disperso e dinâmico tácito não articulável e tem constante mudança e ainda vai ser gerado mais conhecimento necessário para determinar os cursos futuros o curso dos resultados de mercado no futuro então ainda vai ter muita informação e conhecimento que ainda vai ser gerado então um pouco há um monopólio dessas informações mas ela é essencialmente dispersa teoria do conhecimento do Hayek ou seja nenhum agente tem um total de informações sobre as variáveis que influenciam os preços da economia eles cometem erros aprendem com a informação passada por eles e melhoram seu nível informacional com o passar do tempo ela é assimétrica porém não em sua completude na verdade é em sua completude sim escrevi errado nesse texto e não permanece da mesma forma devido às mudanças no nível informacional dos agentes do mercado causadas pelo motivo acima a inflação a inflação é convencionalmente descrita não é totalmente unilateral mas é completamente simétrico assimétrico a inflação é convencionalmente descrita como um aumento no nível geral de preços e a deflação seu oposto porém nesse aspecto qualquer oscilação na oferta e a demanda causariam efeitos inflacionários ou deflacionários este aumento ou diminuição contínuos no nível geral de preços é causado por diferenças no valor da moeda em relação aos bens que está relacionado à quantidade de moeda e aumentos artificiais em demanda dos primeiros receptores da moeda nova isso é melhor explicado em um artigo mais complexo cujo link é referenciado abaixo e a gente já narrou sobre o efeito cantilon também tem numa aula de microeconomia numa das últimas drops a explicação do efeito Ricardo e efeito cantilon usando a teoria do consumidor com a estrutura acima descrita observamos uma economia de mercado o capitalismo cuja alocação de recursos é determinada pelo cálculo econômico utilizando o sistema monetário tendências e expectativas nelas baseadas devido a dispersão da informação que se torna impossível uma tomada de decisões descentralizada economia planificada ao socialismo assim como as alocações de capital também enfrentam alguns problemas pois os meios de produção são avaliados no mercado conforme seus usos e desgastes também tem uma aula de microeconomia sobre monopólios naturais que eu trato disso pois os meios de produção são avaliados conforme os usos desgastes conforme veremos em artigos mais avançados abordando lei dos rendimentos e teoria do capital um monopólio impossibilitaria sua venda e oferta de novos meios de produção assim como a ausência de preços impedindo que se obtenha informação necessária para alocar esses recursos produtivos onde são e da forma que são mais necessários ou seja racionalmente já as falhas de mercado são falhas de alocações do mercado sendo a maior parte delas causadas por intervencionismo e claro existem erros no processo dinâmico do mercado que são cometidos pelas pessoas porque elas podem ler os sinais do mercado errado e cometer erros que afastem o mercado do seu processo de coordenação isso a gente explica melhor no artigo sobre o processo de mercado que também está na playlist de áudio artigos é um pouco mais complexo não vou abordar agora devido a distorções ou seja não seriam falhas de mercado mas do próprio intervencionismo certo porque muitas das distorções são causadas na realidade por intervencionismo e muitas concentrações e poder de mercado para não dizer a totalidade delas são causadas justamente por barreiras de entrada artificiais tá certo existem alguns casos especiais mas eles existem alguns problemas tá certo para exercer preços abusivos preços monopolísticos tá então vamos lá como no caso do monopólio de fator de produção devido a causadas por intervencionismo devido a distorções nos preços causados por políticas públicas ironicamente utilizadas para justificar mais intervencionismo dentro de uma economia mista que é o declive escorregadio do intervencionismo que é a falha do intervencionismo geralmente utilizada para justificar mais intervencionismo a produtividade se refere à quantidade de um bem que é produzida por quantidade de horas trabalhadas ou quantidade de trabalho empregado no caso da produtividade do trabalho e do capital seria a quantidade de capital empregado já a renda é a remuneração pelos fatores de produção sendo a renda da terra o aluguel a do trabalho salário e da produção o lucro no caso da renda do capital como diriam os autores clássicos e fisiocratas após a teoria geral de Keynes teoria geral do emprego do júri da moeda a ortodoxia principal vertente da ciência econômica também chamada de academia ou economia mainstream passou a separar a economia em dois tipos de análise a microeconomia e a macroeconomia eu diria até que é pela incapacidade de explicar o valor da moeda e os fenômenos monetários pela microeconomia e pela utilidade marginal que foi resolvido pelos austríacos mas a ortodoxia não seguiu o teorema da regressão e quis explicar os fenômenos monetários de uma maneira diferente tanto que se separa na macroeconomia o setor real da economia e o setor monetário e eu geralmente me refiro pela parte não monetária da economia porque muitas das vezes se confunde em macroeconomia riqueza com moeda assim como os antigos mercantilistas faziam antes dos fisiocratas e clássicos refutarem eles até porque você consegue perceber muita similaridade entre os defensores do expansionismo monetário e os keynesianos de uma similaridade entre eles e os antigos mercantilistas principalmente por implicitamente acreditar que moeda é riqueza por acreditar que expansões monetárias levam a um aumento sustentável do produto existe uma objeção que é muito complexa também de apresentar aqui sobre isso mas que também está exposta nos meus outros cursos também de microeconomia e o de economia austríaca ainda vai sair mas enfim passou a separar entre micro e macro a primeira estuda as decisões de agentes econômicos famílias empresas firmas que é o individualismo metodológico já a segunda estuda os fenômenos que afetam a economia como um todo com uma abordagem de holismo metodológico como inflação desemprego crescimento de uma economia e é claro que aqui você dentro da metodologia macroeconômica e a grande falha a economia dela que é o que define ela como macroeconomia quando ela fala de afetar a economia como um todo ela já assume uma maneira de afetar de uma maneira homogênea ela já assume uma homogeneidade tanto da oferta quanto da demanda nos vetores da oferta e demanda agregadas quanto por exemplo em alguns casos como do Irving Fisher e da teoria quantitativa da moeda de Cambridge você assume uma neutralidade da moeda de maneira que ela afetaria homogeneamente os preços o próprio Friedman monetarista uma vez ele falou que se você dobrar a quantidade de moeda na economia de maneira que caísse o modelo do anjo Gabriel que caísse para cada individual consumidor na sociedade os preços iriam dobrar de maneira que ele proporcionalmente mudaria de acordo com as mudanças no padrão monetário então seria proporcional variação na base monetária da sociedade que seria a quantidade de moeda em circulação na sociedade só que isso não ocorre porque o aumento da quantidade de moeda vai mudar demandas relativas mesmo que cada singular cidadão recebesse a mesma quantidade de moeda ainda assim o padrão de consumo dessas pessoas por diferirem entre si e aqui a gente destrói completamente o holismo metodológico você vai ter um aumento nos preços relativos aos aumentos das demandas e não no nível geral de preço e esse é o grande problema do holismo metodológico ser diferente da ontologia do objeto de estudo ou seja da natureza do ser do objeto de estudo certo por isso que muitas vezes não se observa uma variação por exemplo em preço de atacado em preços de imóveis ter variações em IPCA e GPM com aumento da base monetária porque depende de onde essa moeda nova incidiu e aí você vê a importância da abordagem individualista metodológica entende e o grande fracasso do holismo metodológico porque ele tenta encaixar o objeto de estudo no método e não adequar o método ao objeto de estudo entende esse é o grande fracasso e também o grande fracasso do empirismo nas ciências sociais porque as ciências sociais elas tem uma fenomenologia tão complexa formada por essas tomadas de decisões individuais que não são completamente aleatórias mas que você não consegue determinar você tem uma incerteza genuína proveniente dessa complexidade de conhecimento e dessa complexidade de tomada de decisão certo então você vai ter um problema tanto em utilizar o método científico das ciências naturais para as ciências sociais quanto ao abordar através do holismo metodológico por isso que não existe precisão constitutiva em economia porque economia realmente não é uma ciência exata por não ser uma ciência natural entende e também é um grande problema você utilizar a matemática como uma ferramenta não só como uma ferramenta mas como uma ferramenta é tranquilo você usar mas como uma como a própria como parte do próprio método entende o método é matemático quantitativo empírico certo na ortodoxia em muitas escolas heterodoxas principalmente nas de pior qualidade tá então você tem esse problema você tem uma inadequação objeto de estudo o grande problema da ciência econômica ultimamente é primeiro muitas pressuposições simplistas irrealistas que são diametralmente opostas à realidade que não são utilizadas como uma ferramenta mental de abstração para entender as leis gerais mas são justamente utilizadas para analisar a realidade sendo irrealistas da mesma forma que você tem uma tentativa de adequação do objeto de estudo à metodologia em vez da adequação da metodologia ao objeto de estudo esses são os dois grandes problemas da ciência econômica na atualidade e qualquer tentativa de sair desse paradigma dogmático é taxado de terraplanismo econômico sendo que na realidade terraplanismo é você tentar fazer uma ciência que tenta distorcer a realidade para caber no método que é tão inadequado quanto utilizar até a leologia ou seja finalidade como os muitos gregos faziam antigamente com a mitologia para explicar fenômenos naturais é tão inadequado você aplicar o método científico das ciências naturais às ciências sociais quanto essa explicação antiga e mitológica dos fenômenos naturais tá então vamos lá mas tudo bem teve essa diferenciação entre micro e macroeconomia e existem dois tipos de análise econômica positiva que é a científica que descreve a economia como ela é ontológica e a normativa que prescreve como ela deveria ser de ontológica e aí na minha visão já foge do escopo da economia como ciência e parte mais para uma questão jurídica se não é meramente arbitrariedade baseada em juízos de valor né e não tem nada de científico nisso o mercado é um processo dinâmico e não um local ou situação estática conforme a ortodoxia geralmente trata a microeconomia estuda as tomadas e decisões dos agentes econômicos e individuais como eu já falei famílias e firmas porém estuda de maneira situacional estática em tipos ideais de concorrência como a quimérica concorrência perfeita na qual ninguém tem capacidade de influência individual no preço o oligopólio em que algumas firmas tem capacidade de influência no preço certo e que elas vão concorrer entre si baseada numa estratégia dada do outro concorrente certo e o monopólio no qual você tem uma única ofertante que vai determinar os preços e quantidade do mercado ótimos e não vai ter uma curva de oferta mas a oferta vai ter um preço e quantidade já escolhidos pela própria maximização de lucro da firma também tendo a demanda dada certo então tudo é dado toda informação todo conhecimento é dado nesses modelos são modelos extremamente irrealistas por isso mas na minha visão eles tem muita utilidade quando são aplicados conceitualmente para explicar algumas coisas gerais algumas leis gerais a oferta de bens é a disponibilização de bens no mercado para consumo a demanda por bens é o desejo e a capacidade de consumir bens medida pela quantidade de bens que é vendida a lei de C afirma que a capacidade de consumo da demanda deve ser precedida pela produção ou seja a produção precede o consumo isso deve ser verdadeiro para que a economia não sofra um aumento da escassez de bens ou seja que os bens sejam tirados da economia ao invés de aumentar a quantidade de bens disponíveis portanto a ofertar e vender um bem incluindo serviços como a venda da força de trabalho mão de obra um agente econômico gera sua própria capacidade de consumo e a moeda em seu encaixe quantifica o valor da sua produção avaliada pelo mercado em poder de compra se converte em poder de compra a oferta e a demanda são medidas em quantidade ofertada e quantidade demandada geralmente a oferta e a demanda de um bem em suas quantidades são referidas como sinônimos na microeconomia ortodoxa a lei da demanda afirma que mantido tudo constante sete paribus que é uma economia na qual você não abre mais espaço para mudança é uma economia estática que você pressupõe para extrair as leis gerais mantido tudo constante a lei da demanda afirma que a quantidade demandada de um bem diminui em função do aumento do preço e ela vai aumentar essa quantidade em função da diminuição do preço ou seja ela é inversamente proporcional ao preço e a lei da oferta diz que a oferta é diretamente proporcional ao preço então se move na mesma direção do preço isso para bens normais existem algumas exceções da lei da demanda que também não serão abordadas aqui que inclusive eu fiz um vídeo na parte de mercado de fatores com umas suposições e uma hipótese que eu tenho em relação a bens de Giffen que seriam bens de demanda ascendente mas por hora não vamos abordar isso se vocês quiserem ver vejam meu curso de microeconomia até o final pelo menos o básico a concorrência perfeita é um pressuposto da microeconomia ortodoxa que serve para construção imaginária e estacionária de um mercado cujo número de compradores e competidores é tão alto que nenhum deles exerce o impacto sobre o preço assumindo uma homogeneidade dos bens ofertados ela é problemática pois não representa a real natureza da competição e da função empresarial e reside em estar em alerta que reside em estar em alerta novas oportunidades de lucro em mercados pouco ou não explorados e sempre com a limitação de conhecimento que é completamente descartada nesses modelos de concorrência perfeita a teoria ortodoxa neoclássica afirma que os preços oscilam até chegarem ao ponto que essa quantidade ofertada se iguale à demandada e eles partem da análise a partir desse momento em que já se igualou que todos os planos já foram coordenados chegando no equilíbrio de mercado essa teoria chamada de teoria do equilíbrio geral de Valhás uma abstração matemática da entre aspas mão invisível de Adam Smith que na realidade foi só uma analogia que o Smith pouco deu importância mas que várias vezes é utilizada como espantalho para reduzir a teoria do Smith a simplesmente falar que o mercado se autoajusta sem nenhuma explicação plausível sendo que o que ele faz no livro inteiro é justamente explicar a teoria de preço dele certo que citados no gráfico é apresentado abaixo e aqui no artigo tem um gráfico clássico de equilíbrio Valhásiano que talvez eu coloque aí no áudio artigo e tem uma legendinha explicando aqui o gráfico que eu coloquei os bens econômicos são tipificados de seguinte forma bens normais são aqueles que seguem a lei da demanda o aumento na renda provoca aumento na quantidade demandada e a curva da demanda é inversamente proporcional ao preço a quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço bens inferiores são aqueles cuja quantidade demandada diminui caso de aumento na renda e aumenta caso de uma diminuição na renda mantido tudo constante bens relacionados bens substitutos são bens cujo aumento no preço de um aumenta a demanda pelo outro e vice-versa por exemplo café e chá gasolina e etanol como combustíveis McDonald's e Burger King enfim lanche do McDonald's e lanche do Burger King bens complementares são bens cujo aumento no preço de um leva a uma redução na quantidade demandada do outro por exemplo carro e combustível que seriam complementos perfeitos para usar o carro você precisa do combustível bens de Veblen bens de uso sustentatório são bens cuja demanda é proporcional ao preço elevado porque o preço está relacionado a status bens de Giffen são bens inferiores cuja redução de preço reduz a quantidade demandada aí pode ser porque o aumento do preço leva a uma percepção de valor maior do produto pode ser por expectativa de aumento de preço e aí você quer gerar um estoque para guardar e aí se tiver ainda posteriores aumentos de preço essa expectativa é retroalimentada porque ela foi concretizada tem vários outros motivos a minha hipótese é que ela seja uma parábola e não infinitamente ascendente porque existem restrições orçamentárias as pessoas não têm dinheiro infinito e também porque existem outras necessidades que as pessoas precisam atender também já as expectativas quanto ao preço e a renda afetam a preferência temporal a expectativa de aumento de renda adianta o consumo também tem a ver aqui com os bens de Giffen também são explicados por isso expectativa de aumento de renda adianta o consumo expectativa de redução de renda adianta o consumo tanto em termos nominais quanto reais o poder de compra expectativa de aumento de preço e escassez de produto adianta o consumo que eu falei aqui também explicou o bem de Giffen em alguns casos expectativa de redução de preço sobre oferta adianta o consumo a elasticidade de preço é a medida da sensibilidade da oferta ou da demanda ao aumento ou redução de preços sendo inelástica em módulo caso seja inferior a 1 elástica caso seja maior que 1 caso seja igual a 1 sua elasticidade é unitária ou seja completamente proporcional se ela for elástica ela é muito sensível às alterações no preço e inelástica é pouco sensível elasticidade unitária exatamente proporcional a elasticidade define o grau de acentuação das curvas da oferta e demanda em outros casos em outras palavras na verdade a própria ângulo delas de inclinação a própria inclinação abordaremos apenas os conceitos mais básicos e introdutórios a lei de rendimentos decrescentes e a produtividade marginal serão abordados em artigos mais avançados eu já falei isso em algumas vezes a lei de rendimentos decrescentes é o seguinte você tem uma quantidade de capital fixa você tem dois fatores de produção certo? se você tem um fator que a quantidade dele vai ser fixa a quantidade do fator variável decresce a quantidade não a produtividade do fator variável adicional por unidade adicional ela decresce em função do aumento da quantidade do fator variável isso porque você tem a limitação do fator fixo então no início você tem uma alta produtividade do fator variável porque você tem uma especialização maior mas conforme você vai adicionando cada vez mais unidades o fator fixo torna-se insuficiente para que você tenha aumentos cada vez maiores no fator variável de maneira que chegue até um ponto em que o fator variável cria uma desutilidade ou seja pela escassez do fator fixo o fator variável não vai agregar em nada em produtividade tá no caso a gente pode pensar por exemplo dado que um capital é cozinha uma cozinha com panelas com fogão com fogão com vários meios de produção específicos insumos também a quantidade de pessoas que você contrata nessa cozinha inicialmente vai aumentar a produtividade mas conforme você tem uma escassez de panelas de fogões e outras coisas do tipo e próprio espaço na cozinha que impossibilita que essas pessoas agreguem mais na produção da cozinha você vai começar a ter pessoas sem fazer nada pessoas que não vai ter panelas suficientes para ela cozinhar para ela ajudar certo então inicialmente pela especialização por cada pessoa fazer uma tarefa específica você vai reduzir o tempo necessário para produzir uma determinada quantidade de pratos então você vai conseguir produzir mais pratos mas conforme você vai adicionando cada vez mais pessoas vai ter menos coisa para elas fazerem dada a limitação de ferramentas para elas utilizarem de espaço entende? então por isso você vai ter um rendimento decrescente porque dado um fator sendo fixo ele vai ser limitado a um número determinado de fator variável uma quantidade limitada de fator variável tá o que mais que eu falei produtividade marginal seria a produtividade por unidade adicional de fator de produção seja capital ferramentário ou trabalho pessoas contratadas ou quantidade de horas que as pessoas trabalham farei agora uma introdução aos conceitos básicos de macroeconomia e as principais políticas não aprofundarem em teoria as quantitativas de moeda modelos clássicos SLM monetarista expectativas racionais e afins mas eu posso fazer isso posteriormente que eu tenho alguns slides também aqui e no meu próprio caderno mas passarei resumido e rapidamente sobre as principais variáveis e como supracitado políticas e objetivos a macroeconomia conforme o supracitado aborda o cenário econômico como um todo de maneira holística como seu nome sugere alguns seus objetivos são alto nível de emprego estabilizar preço redistribuição e crescimento econômico não cabe aqui uma análise crítica dessas políticas como fiz no artigo sobre teoria do capital juros e futurações cíclicas mas uma exposição a análise positiva de suas ferramentas a política macroeconômica é a forma de intervenção estatal nas variáveis macroeconômicas se dividindo entre política fiscal monetária cambial e comércio e política de renda a primeira se refere ao balanço de contas do estado relacionado à taxação que é onde eles obtêm receita e aos gastos onde eles vão ter suas despesas a monetária atua sob a quantidade de moeda em circulação e a taxa de juros comercialização de títulos públicos no mercado aberto ou seja no mercado financeiro onde já vai atuar o banco central e os bancos comerciais a política cambial e de comércio atua sob a taxa de câmbio e incentivos para exportação saldo balança comercial cuja desvalorização da moeda favorece exportações em detrimento das importações e vice-versa principalmente em países que exportam commodities são produtos de baixo valor agregado ou seja produtos mais de matéria-prima e de baixa utilidade são mais bens de ordens anteriores e inferiores ao bem de consumo final que são bens disponíveis no presente a política da renda por sua vez atua sob a forma pela qual a renda é formada a macroeconomia se separa entre economia real o mercado de bens e serviços e economia monetária mercado de moeda nacional e estrangeira divisas e de títulos e a política cambial vai depender se você tem câmbio flutuante você vai deixar a sua moeda os preços da sua moeda comparativamente as moedas dos outros países as divisas oscilar livremente caso contrário você vai ter uma meta e aí essa meta você vai seguir através do compra e venda de câmbio no mercado de divisas através de alguma autoridade monetária e se você tiver bandas cambiais você vai ter meta de máximo e mínimo e tentar manter o valor da moeda entre esse máximo e mínimo entre esse máximo e mínimo ela flutua livremente se atinge o máximo vai ter intervenção no mercado de câmbio de compra e venda de câmbio para equilibrar a demanda interna e externa pela moeda nacional e é mesmo quando atingir o nível mínimo então esse é o regime de bandas cambiais que é o de máximo e mínimo a macroeconomia separa a economia real como eu falei porque eles não explicam a moeda pela utilidade marginal mercado de bens e serviços economia monetária mercado de moeda nacional estrangeira e de títulos demanda agregada que vai formar o PIB pelo lado do consumo é formada pela soma entre os consumos da família investimentos gastos do governo e o saldo da balança comercial que é importações menos exportações também tem uma visão mercantilista da economia já o PIB produto interno bruto que é essa demanda agregada é um agregado que mede a produção privada e a alocação pública assim como a demanda agregada e os gastos do governo como positivos e nesse caso o PIB ele vai se traduzir pela demanda agregada na teoria macroeconômica convencional porque ele pensa no equilíbrio macroeconômico no qual o Y produto é igual a demanda agregada a oferta agregada é igual a demanda agregada pela ótica da demanda sua forma da demanda agregada nada a produção se iguala ao somatório dos preços multiplicado pela quantidade de bens finais resultando no produto nacional o PIB nominal é o PIB com os preços correntes do período e o PIB real desconta o índice de inflação certo então o PIB real seria o PIB traduzido em capacidade e poder de compra tudo que é real na economia tanto em micro e macro mas em macro porque quando a gente fala de inflação a gente fala em macro a gente está se referindo a poder de compra então você vai para achar o valor real você vai ter que descontar a inflação e no caso de deflação como vai ser uma inflação negativa que vai ser a valorização da moeda ela vai somar ao termo nominal tá certo porque você tem um aumento do poder de compra é legal PIB nominal PIB real beleza o PNB é o produto nacional bruto é o produto nacional considerando também a riqueza nacional que sai do país ou seja a produção do nosso país em países estrangeiros já a renda gerada por montadores multinacionais dentro do país por outro lado não são consideradas no produto nacional bruto o valor agregado se refere ao valor que cada etapa de produção adiciona ao preço de um bem e o valor de produção se refere ao valor atual do bem ou bem intermediário mas essa ideia de valor agregado é muito ao quanto você agrega de utilidade ao bem conforme ele vai evoluindo no processo produtivo tá certo poupança agregada se refere a diferença entre a renda nacional e o consumo e o estado tem as seguintes fontes de receita atributos diretos e indiretos sob renda ou sob os produtos impostos progressivos conforme a renda regressivos percentualmente menor conforme a renda aumenta ou através de emissão de moeda e operações de mercado aberto vendos e títulos de dívida pública o resultado da diferença entre receita e gastos de estado são caracterizados da seguinte forma déficit resultado negativo superderávit resultado positivo sendo primário o resultado desconsiderado os juros da dívida pública ou seja os juros que eles vão ter que pagar para quem compra os títulos do governo os títulos de tesouro então vai ser só receita menos despesa e o nominal total considerando os juros das dívidas nas despesas e aqui no Brasil a gente nem fala de déficit nominal total e superávit nominal total a gente só fala de déficit primário e superávit primário a gente nem considera os juros da dívida porque a dívida pública o governo ele vai rolando que é basicamente pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito quando o governo não consegue pagar é que nem uma pirâmide financeira mesmo quando ele não consegue pagar a dívida pública ele emite mais dívida ou seja que quer emitir mais dívida vender mais títulos de dívida então ele se endivida para pagar a dívida basicamente que é que nem pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito ah não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito eu vou lá e crio outro e com o crédito desse novo cartão de crédito eu pago o crédito anterior é que nem uma pirâmide financeira esquema de ponze você recruta a gente essa galera entra com dinheiro e você paga essas pessoas com o dinheiro das pessoas que elas recrutam até acabar o número de otários basicamente assim que o governo funciona é muito bonito né as políticas eficazes e monetárias atuam da seguinte forma expansionistas visam aumentar o PIB e o contracionista controla ou diminui o PIB para controlar a inflação porque as expansões dos estados são artificiais e aumenta o índice de preço né e elas não se sustentam a longo prazo então as políticas expansionistas no caso da política fiscal ela vai diminuir o gasto para liberar recursos para os consumidores e ela diminuir o gasto não vai diminuir o imposto para liberar para liberar recursos para os consumidores e vai aumentar os gastos do governo certo então o governo vai se endividar no caso da contracionista vai aumentar o imposto aumentar a receita vai tirar mais recursos das pessoas e vai diminuir o gasto tá certo para tentar entrar em superávit né tentar fechar fechar a conta no caso da política monetária política monetária expansionista vai aumentar a base monetária quantidade de moeda quantidade de fundos para empréstimo vai reduzir juros no caso da contracionista é o inverso vai reduzir oferta de fundos para empréstimo reduzir oferta monetária e aí você tem vários tem várias várias ferramentas que você pode usar você pode usar emissão de títulos de dívida pública se você emite títulos de dívida pública certo você vai estar você vai estar de certa forma vendendo esses títulos e demandando moeda então vai ser contracionista então você vai estar tirando liquidez do mercado de títulos se você estiver comprando seus próprios títulos de dívida pública você está jogando moeda no mercado de crédito no mercado financeiro então você está aumentando a liquidez está sendo uma política expansionista nesse sentido se você se o banco central tem o depósito compulsório o que é o depósito compulsório o depósito compulsório é um percentual do caixa dos bancos que obrigatoriamente deve ser depositado nos caixas do banco central se você diminui o compulsório você está aumentando a liquidez dos bancos e portanto é uma política expansionista se você aumentar o compulsório você está tirando liquidez dos bancos então você está diminuindo você está diminuindo você está diminuindo a liquidez do banco você está diminuindo a oferta monetária você está fazendo uma política contra acionista certo então esses são os ferramentários certo além disso tem a deixa eu lembrar que agora que agora eu me esqueci tá do modo simplificado do lado da política fiscal eu já falei beleza pela lógica da política monetária a política expansionista aumenta a liquidez certo também tem os decretos que vem nas reuniões do COPOM que é o comitê de política monetária no comitê de política monetária com base nas expectativas sobre a inflação futura os economistas envolvidos nesse comitê eles vão chegar a um acordo para definir qual vai ser a taxa de juros básica da economia tá certo e com base nisso também dá para aumentar e diminuir a taxa de juros por decreto tá certo então vamos lá é podendo emitir moeda reduzir juros reduzir depósito compulsório né que eu já expliquei o que é e comprar títulos para aumentar a liquidez no mercado financeiro já a política monetária contra acionista faz exatamente o oposto né não emite moeda aumenta juros aumenta compulsório e vende títulos em resumo os instrumentos de política monetária são emissão de moeda taxa de juros títulos de dívida pública e depósito compulsório política cambial pode ser de campo fixo como eu já falei câmbio flutuante ou de bandas cambiais o câmbio também pode ser real ou nominal ou seja descontando ou não o índice de inflação da moeda dos países em referência né em comparação tripé macroeconômico define a política econômica do país formando política fiscal monetária e cambial sendo a brasileira teto de gastos autoridade fiscal metas fiscais as metas de inflação baseada na nova economia clássica expectativas nacionais e o regime de câmbio flutuante as demais teorias mais complexas de economia se referem a esses conceitos básicos que são fundamentais para o entendimento das principais teorias e as formas de atuação das políticas econômicas espero ter suprido a demanda por um guia introdutório curto aos conceitos básicos de economia com essa transcrição breve do meu caderno de introdução referências aos teóricos e livros faço por fim uma recomendação pessoal aos livros de introdução à economia do N. Gregorio Manco que é usado pela maioria das universidades como principal manual introdutário à economia ortodoxa em geral ensaio sobre a natureza do comércio em geral de Richard Cantillon que também é um ótimo guia introdutório principalmente a chamada economia política que é a economia clássica já que ele é um fisocrata que que precedeu os clássicos que inspirou os economistas clássicos principalmente o Adam Smith economia básica do Thomas Sow que são dois livros que são guias introdutórios da economia para o senso comum em linguagem comum corriqueira é muito legal Ação, Tempo e Conhecimento de Biraton Georgiore que é o livro que eu estou usando de base para o meu curso em princípios de economia austríaca que é excelente tá certo e o último livro outro ótimo livro e curto eu ensaio 10 lições fundamentais de economia austríaca que é uma versão muito mais simplificada e menos técnica desse Ação, Tempo e Conhecimento e muito mais rápida de ler para mais informações sobre macroeconomia e economia monetária recomendo os livros homônimos macroeconomia de Richard Freund e de Mário Henrique Simonsen que já é para quem entende mais de cálculo bons estudos já de microeconomia tem o livro do Pindy que Rubenfeld que chama microeconomia tem o livro do Varian que também é um livro ótimo que também chama microeconomia que o título geral é Intermediate Microeconomics tem a versão com cálculo também tem o livro do Nicholson que é o manual que é utilizado pela USP enfim, tem vários manuais bacanas e aqui no final do artigo eu coloco a minha playlist de microeconomia que vocês conseguem achar aqui no canal então, espero que vocês tenham gostado foi uma exposição um pouco longa tive que explicar alguns conceitos um pouco técnicos mas é essencial para o entendimento básico não entendeu dá para rever o artigo e no curso de microeconomia eu explico em muito mais detalhes então, não deixam de deixar é sempre a redundância do momento não esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal se vocês gostaram desse conteúdo e querem mais conteúdo do tipo ativa o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo está acabando os aulas do artigo mais conteúdo vai surgir em formato de curso em curso de microeconomia eu vou voltar a fazer as aulas terminar o que ficou pendente e pau no gato